O campo grandense tem muita afinidade com a culinária japonesa, por isso o restaurante Tomodashi a cada dia da semana traz um prato de inspiração para os seus clientes. E na terça-feira a dica saborosa é o combinado UMI, que serve duas pessoas. São três sushis de salmão, três sushis de atum, um de camarão, dois de salmão skin, dois de peixe branco, três saquimakes, três de califórnia e ainda oito fatias de sashimi. O restaurante ainda oferece saquê e muitos pratos variados. Um ambiente familiar e agradável que vai surpreender você.